Oi, rapaz, o que você está fazendo no banheiro das mulheres? Estou tirando foto. Tirando foto dentro do banheiro das mulheres? Alguém reclamou? Por que? Ué, por causa do espelho grande. Por que você não usa o banheiro dos homens? Não, porque eu não tinha o espelho grande, você está me filmando. Ah, estou filmando. Ah, que bom. Eu estou realmente tirando foto. Então vai no banheiro dos homens. Não tem problema nenhum nesse, eu estou tirando foto por causa do espelho maior. Não pode filmar a minha cara. A gente não quer que você entre no banheiro das mulheres, tá? Gente, pessoas. Beleza? Você. Tá? Tira a mão. Tá bom? Beleza? Então a minha esposa foi entrar aqui e você estava ali dentro. Lugar de homem não é no banheiro das mulheres, uso do homem. Eu estava me identificando onde eu estava melhor. Rapaz, aqui tem placa de homem e de mulher. Tá bom? Então, seu lugar é no banheiro dos homens. Tá? Não é desnecessário, porque crianças entraram ali, minha esposa foi entrar ali e você estava dentro do banheiro das mulheres. Não quer saber se está pelado ou não. Seu lugar não é no banheiro das mulheres. Tá? Certo? Isso aqui vai ser levado para a direção da ABB. Posso, faça o favor de gostar.